O conceito de errado e de certo, inclusive, é de onde é que vem essa determinação, né? Eu estava falando com o pessoal de QA, inclusive, sobre ter uma documentação, ter alguma coisa que balizasse, né? Acho que até hoje, se eu não me engano, teve uma vez só que eu trabalhei em algum lugar que teve QA no meio do caminho. E lá no meio do caminho, tipo assim, alguns meses depois foi que entrou o QA, então não comecei com ele. E no meio do caminho foi que consegui entender algumas necessidades de documentar algo que, quando fosse para alguém olhar e pensar, ó, tem coisas mais ou menos não tão iguais ao que foi projetado aqui, né? Mas onde é que está a fonte da verdade do tá certo ou tá errado? E como é que a gente faz esse repasso, inclusive? Porque a ferramenta, a gente tem N ferramentas para poder fazer. Uma das primeiras vezes que eu fui fazer esse tipo de coisa, inclusive, eu fiz no Doc, no Google lá. Depois eu fiz no Word, uma evolução, olha, grande coisa. Mas eu fiz no Word escrevendo um PM, regra de interface, que a gente chamou, regra de interface e regra de negócio. Então a gente pegou uma tabela, fazia uma tabela no Word, para você ver o quanto de gambiarra a gente estava tentando fazer, para se fazer entendido. O PM escrevia lá a regra de negócio, eu escrevia a regra de interface. Porque a regra de interface era, se você olhasse para a tela, estava lá. Mas a gente acabou tendo que, depois de algumas rodadas que a gente já experimentou isso, escrever o óbvio. E essa parte de entender o que é o óbvio foi dolorosa. Porque a primeira vez a gente olha assim, pô, está aqui, pô. O desenho está lá, a gente estava usando o Figma já na época. Passou o mouse e hover. É isso, então, tinha a parte de interação, podia mexer lá, que estava lá. Aí, depois do repasse, de desenvolvimento, a gente olha e fala, então, mas isso aqui não estava projetado assim. Então, mas vocês não disseram que quando passava o mouse eu não podia fazer sombra. Tipo, mas se não estava projetado para fazer, era só não fazer. Teve um passo a mais de pensar em colocar um hover, posso colocar um assombreamento, uma cor diferente. Não, mas se você não falar que não é para fazer, a gente vai admitir que é para fazer. Nossa senhora, e agora? Dá um nó na cabeça. E agora? Eu vou ter que lidar com todos os problemas do que não é para fazer. Eu tenho que imaginar o que a pessoa que vai desenvolver pensa no processo de desenvolvimento dele. Tem Tempo pra Pergunta. Eu tenho tempo pra pergunta. Tem tempo pra pergunta. Tem tempo pra pergunta. Eu tenho tempo pra pergunta. Tem Tempo pra Pergunta. O podcast oficial do TDC. Tempo pra Pergunta. Tempo pra Pergunta. Tempo pra Pergunta. Tempo pra pergunta.